Bem, irmãos, estamos aqui para dar mais uma palavra no Instagram da Igreja Cristã Maranata e é transmitido também através das suas redes sociais. O texto que nós temos hoje está em Daniel capítulo 12, verso 9. Vou ler o texto de Daniel 12, 9. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Meus irmãos, quando nós abrimos qualquer texto da palavra do Senhor, de Deus, a Bíblia, nós encontramos valores inestimáveis e esses valores são proféticos, são revelados, são mistérios que o Senhor, no tempo certo, nos dá a entender daquilo que Ele estava falando, daquilo que Ele queria dizer para aquele tempo e para o tempo que nós estamos vivendo. Quando o Senhor fala a Daniel, Ele estava falando a respeito de assuntos que tinham sido profetizados, quer dizer, colocados na mente, na boca do profeta, que Ele não ia entender. Por que? Porque aquilo estava selado, então Ele falava, Ele escrevia, mas o significado daquilo não vinha com clareza para o profeta. O profeta, Ele tinha a função de profetizar simplesmente e não discernir. Às vezes Ele podia até discernir que já era outra profecia. Mas vejam só, o que Ele estava falando a Daniel a respeito da palavra, seja ela do Velho, do Novo Testamento, seja qual fosse a palavra. E quando fala ao profeta Daniel, a gente sabe claramente a sua ligação com a profecia apocalíptica. Quer dizer, porque há um apocalipse para a igreja e há um apocalipse para Israel. Então, em certos momentos, o Senhor fala para os dois momentos. Esse aqui é para dois momentos. Há uma palavra que estava selada. Então, para muitos, neste tempo do fim, essa palavra teria tirado o selo dela para você entender aquilo que é o mistério. Então, hoje nós temos uma palavra cheia de mistérios. E a grande alegria do crente hoje é conhecer os mistérios dessa palavra. Por quê? Porque os mistérios estão relacionados com a eternidade, com o projeto de Deus para nós, para o momento que estamos vivendo, como vamos sobreviver a todos que aí estão. E a nossa palavra hoje é essa aqui. Não deixe que as pessoas troquem o sentido dela, da razão, mas busque aquilo que é o mistério, que é a revelação, que é aquilo que vai alimentar a sua alma. E ele disse, Daniel, vai, porque essas palavras estão fechadas. Para você, Daniel, e para muitos outros, essa palavra está selada até o tempo do fim. Então, onde nós estamos vendo claramente que aquilo que estava selado está sendo colocado à disposição da igreja para que ela possa sobreviver nessa última hora. Onde a palavra estará aberta àqueles que vão entender e vão se aprofundar nos mistérios de Deus. Que Deus te abençoe ao ler a palavra de Deus, no sentido de entender que aquilo que está selado para muitos está escondido para você. O Espírito Santo está trazendo o entendimento dessa palavra maravilhosa que é o alimento da sua alma. Que Deus nos abençoe.